Quem tenha pressa que vá andando esta viagem É uma vida, é uma vida E a minha urgência é gozar a vista e a companhia Se me perguntas eu respondo, eu nem vou pelo destino Vou apenas pelo gozo que me dá este caminho Que me dá este caminho e vai lá onde for Se um dia vieres comigo há de ser muito melhor E vou nas camas devagarinho Que o gozo disto é ir andando É ir andando com um sorriso Quem tenha pressa que vá andando Se me perguntas eu respondo, eu nem vou pelo destino Vou apenas pelo gozo que me dá este caminho Que me dá este caminho e vai lá onde for Se um dia vieres comigo há de ser muito melhor Há de ser muito melhor Há de em cada bocadinho Haver espaço para nós Na estreiteza do caminho E cada passo será nosso e é início De outro caminho maior Sem um fim, sem um sentido Apenas irá o sabor de estar contigo Se me perguntas eu respondo, eu nem vou pelo destino Vou apenas pelo gozo que me dá este caminho Que me dá este caminho e vai lá onde for Se um dia vieres comigo há de ser muito melhor Se um dia vieres comigo há de ser muito melhor Se um dia vieres comigo há de ser muito melhor